Começou? Começou? Ai, que moral! Lá Luna, lá Luna! Lá Luna, lá Luna! Me sentindo um berradinho Michael Jackson! Tô lascado, vou ter que comprar um guarda-chuva agora! Alô, produção! Ó, os meninos ali esperando, ó, Fernandinho! Treino hoje! Lá Luna, espetáculo, taquara! Vambora! Vambora, Bill! Vambora, Bill! Vambora, Bill! Vambora, Bill! Oi, Edinho! Tudo bem? Ah, eu tô mais esperada da noite! E aí, Fernandão! É o Breno! Breno! Chegamos aí! Dá licença! Dá licença! Aqui, ó! Breno, Fernanda! Gratidão! Por terem me escolher fazer parte desse vídeo especial! A primeira coisa que eu escolhi foi você! Tô aqui numa Luna, hoje um dia especial pra cá! Bora, Bill! Vamos quebrar tudo! Vamos quebrar tudo! Vamos quebrar tudo! Obrigado! Tá ligado por fazer aquele funk marcarna! Tô aqui no Brasil! Tô aqui no Brasil! Vocês ao vivo! O rei dos casamentos! Andino Marafan! É O however! Tô aqui no Brasil escox No mundo escox ен рас Benedito Vem com vocês! Andino Marafan! É O pokzão! Ent Wii U! Alô Fernando, Alô Fernando, vai começar o país, vai ter, na praça da playboy, vai ter, na chupada, no boi, e tudo bom fora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cheguei aqui, cheguei, vai ter, na cidade de Deus, de Marechão, de Bambuco, 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 vai ter, na fumaça, velho, tal de bambuco, vai ter, na coisa, soltar o povo, Vamos então cantar Vamos criar O nosso sonho não vai Vão para a perna O nosso sonho não vai Vão para a perna Vão para a perna E desse jeito E depois o time E vamos dois a encontrar Geral, Geral, Geral Opa! Ovei na cidade, opa Filalaiá, laiá Filalaiá, laiá Oba, 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 oba Opa, oba, oba Opa, oba Opa, oba, oba Opa, oba Opa, oba, oba Opa, oba Opa, oba Filalaiá Salgueiro vem com pilha E a força vai chegar em Seu pra não ter Seu pra não ter Opa! Opa! Agitaram tudo Mas o salgueiro consegue ver O cara somos o Silva Não tem a força vai chegar Ele era parceiro Mas era parceiro Mas era parceiro É só mais um Silva Seu pra não ter Essa é a força do Tiago Bora! Eu só quero ser feliz E poder me honrar E ter a consciência Mas eu só quero ser feliz E poder me honrar E ter a consciência Sabe o porquê? É show de preto De papelado Mas quando toca Ninguém fica parado O longo cadê a show de preto De papelado É show de preto Para papapá Calma Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra O natural do rio é o platidão Amigos a dos bandos com o mofão Bandeira nós com muita disciplina www.com, Brasília O natural do rio é o bretão Amigos a dos bandos com o mofão Bandeira nós com muita disciplina E www.com, Brasília Loja óis Brasília Brasília Crôlson Háflow Vem por sua denier Vem por sua gente Vem por sua d puedes Obrigado Vem a praquê, se é sem querer Quem é que vai nos proteger? E pare e desce um pouco mais Esse é o nosso vale, haha Marcha, mas a praquê não me leve a mão O meu tiro nesse gol O meu tiro nesse gol Vem a praquê não me leve a mão O meu tiro nesse gol Vem a praquê não me leve a mão E qual a diferença entre o chá que espanho O meu tiro nesse gol Qual a diferença entre o chá que eu O meu tiro nesse gol Eu moro em São Gonçalo Curtimos bares do Rio Eu moro em São Gonçalo E curtimos bares do Rio Cienta, que licença Cienta, que licença Cienta, que licença O favor monte pra mim Esse amor de o meu Cienta, que licença O favor monte pra mim Ou porque na paz só na da da dao Vem a pra você Eu sei que não sei Que zero a peste e toda a fé E até hoje E até hoje Eu lembro de ser E é o meu sonho que eu tenho E é o meu sonho que eu tenho E é o meu sonho que eu tenho Explode E o meu amor que eu sei Que zero a peste e toda a fé E até hoje E até hoje Eu lembro de ser Saindo ao seu Eu sei que é o que eu sei A mãozinha Pra eu botar a mãozinha Pra eu botar a mãozinha Pra eu botar a mãozinha Em cima geral Camarote O pessoal que tá sentado Nós convidamos a você Vem pra frente Vamos eternizar esse momento Maravilhoso Com muita alegria Muita música boa Vem, vem, vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente É o casamento do Drano Quem tá gostando Faz barulho É o seu Mas é o seu Casamento da Fernandinha Quem tá gostando Faz barulho Cool hem Des temporarily Ter Vem pra ele Em cima Faz barulho Mas é o seu É o seu Mas é o seu A mulher da janela chora Vem implorando pra se amar Mais a distância e mais a distância Corroia em um efeito E atentado em um espesso Vamos, eu quero Quem gostou faz barulho Eu vou pra dar uma radiola Eu vou fazer você ver Eu vou pôr dar você na mão Vou mostrar que eu sou tirão Vou te dar muita pressão Então batela, batela, batela Se levanta a mão de ela, batela, não é humaninho que cada vez tão na tela, na tela, na tela, na tela. E levantamos-o! Tchutchuta! Eu venho aqui pro seu pregão. Vou te jogar na clube, a gente dá muita pressão. Tchutchuta! Vem, vem, vem! Vai de segunda a sexta, a sexta, a sexta! Esse é o nosso braço, bota o bota o bota Bota o cinco, bota o cê Tenta a parte do mundo, bota o bota o bota o bota Bota o cê, o cê, o cê, o cê Obrigada, obrigada Bota o cê, o cê, o cê, o cê E o cê, o cê, o cê, o cê Vai, 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 vai Lânguosa, transito, machinou o brilho Aquele que tá vente, 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 vagarinho Tá quebradinha Se te bota, maluquinha Tapinha, continua Ai, o sapinha não pode O sapinha não pode O sapinha não pode Só o tapinha Só o sapinha não pode O sapinha não pode Se você não for queira, eu quero merecer Se você não for queira, eu quero derramar Se você não for queira, eu quero merecer Se você não for queira, eu quero derramar Ainda, ainda, ainda A cidade de Deus é o maior E se pergunta Briga pra quê? Se você for Uma vezinha só É Oh, cara Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos lá Mas se você for Uma vezinha só É Oh, baby, me leva O que é que eu moro na estrada Eu digo para o mundo, eu vou por você Até que eu moro na estrada Olha aqui, vinheta, vinheta, vinheta Caralho, eu deixo a cabeça Toda hora se para, eu vi Mas é a mesa da cabeça Boa no pirão, alô, alô, boa questão Dentro do baile, meu ânimo, meu amor no coração Boa no pirão, alô, alô, boa questão Dentro do baile, meu amor É, sim, lá em Akari 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 Muito valeu, foi que eu valeu Uma rétoria, sim, lá em Akari É, sim, lá em Akari Por dizer meu amor, já na vida Não há de ser o que a gente faz Vamos, pessoal, pessoal Já doce o meu coração Amou você minha paixão Eu quero passar aonde tiver Só pra te ver e dar mulher Quero ver isso, vem lá Te quero, meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te garantizar Te namorar, é Quero ver, vamos lá Te quero, meu amor Pra sempre vou gravar Essa você não se deu Eu tô com certeza Amor Amor Esse é clássico Hoje nasce uma seleção Hoje nasce Atenção, atenção, atenção Deixa ela passar Sabe quem tá passando Deixa ela passar Sabe quem tá passando Deixa ela passar Pela Ana Luanda Ela desfila Ela desfila Ela desfila Ela desfila Ela desfila Ela desfila Tira todos os três Deixa ela passar Deixa ela passar Sabe quem tá passando Eita Boa noite, boa noite Tudo bem com vocês? Prazer que houve Estamos aqui podendo cantar pra vocês Obrigado Obrigado Felicidades ao casal Palmas Pelo Diga Vem pra cantar Ei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Palma Vamos lá Diliga do chão Faz essa festa só Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu E a galera agachando o balanço E vai dançando e dançando E esse som é o balanço E a galera agachando o balanço Só quem tá feliz vai cantar, quem tá feliz aí vai Faltar só você, você tá feliz aí Mas essa festa é só zoeira É só zoeira, é só zoeira Mas se faz com a minha filha, você tá feliz aí Vamos lá com vocês mais uma vez Vamos lá com a minha filha, você tá feliz aí Mas essa festa é só zoeira É só zoeira, é só zoeira Muito paz, muito tentei, eu já A noite inteira A noite inteira Show! 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 Fique com gata, amém, quem tá feliz? Fique com gata, am меня o melhor Seis fiquem o melhor Justiça tá samba, amém Seis fiquem o melhor Seis fiquem o melhor Seis fiquem a winé Fernanda, meu amigo Fica com gata, amém Fica com gata, amém Fica com gata, amém Seis fiquem o melhor Seis fiquem têm gata Fica com gata, amém Por a vez que vês, vamo lá, vamo lá Quem tá feliz? Quem tá feliz? Que não deixa! Ela só deixa e deixa Deixa, deixa, deixa Que eu venho dançar Dançar, dançar, dançar Mas bem-vindo esse sonho Eu te proponho A que eu se ponho Por essa alegria A alegria A melodia Canta aí, canta aí, ó Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Tira o chão Tira o chão do chão Ela só deixa e deixa Deixa, deixa Agora é o treino Vivo em todo o mundo Vai lá lá E o grego, e o grego Pega essa O grego não sofre assim Cadê? Cadê o grego? Cadê o grego? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Deve estar legal, né? Se me enrola de fogo, fica a vontade de matar Vai ser na praia da barra, do mar pode eu volar só Vai me enterrar na areia, não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia, não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Ô calma, calma, fomentinha Vai ficar na tolinha, tô chamando a amadinha E vai ficar na tolinha Cadê o nítio da galera? Quem tá saindo em João de João? Sucesso! Quem costuma faz barulho! Pode dar em cima, energia positiva pro casal Saúde, paz, amor, felicidade E muito dinheiro no bolso! Quem vai te dar essa? É claro! Várias mulheres de nós Chão, 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 chão Vem pra cá dançar Vem pra cá E E vai descer, vai descer Esse é o verdadeiro teste pra coluna Amanhã com o Slacks, com o Flex Amanhã, hoje, vamos nessa surda Vamos lá! E vai no chão, chão, chão E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor, assim não dá É, eu vou te descer Eu vou te descer Vai te ficar bebendo Mas eu te vai terminar Eu gosto de você Eu gosto de te amar Se você beber bebendo E o seu amor vai acabar Eu gosto de você Mas eu tenho que adentrar Mas eu Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas eu tenho que adentrar Eu gosto de você Eu gosto de você Atenção, ela vai passar! 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 Ela vai passar! Atenção, 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 ela vai passar! Eu já tô cheio de paixão e cada vez eu quero Cada vez eu quero Um, dois, três, bora Eu já tô cheio de paixão e cada vez eu quero Outro Veziga Outro Veziga Eu tô vindo cadeira, eu quero ouvir nada Fico cheio de lugar de agora eu vim a ser Chega a mente, só vai me bota Vamos embora, cara Vamos embora, Raul Vai, vem, vem pra mim Só o cheiro, só o toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer É igual, vem, vem, vem Pode, não, aguarde Quanto, quanto E cada vez eu quero Cada vez eu quero Eu já tô cheio de paixão e cada vez eu quero Caralho 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 Um, dois, três, quatro Caralho 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 Beziga Vai, vai, vai Arte Arte Bezima Show Boa Obrigado! 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 Agora, pessoal! Casamento Grande! Caralho! 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 Eu decomando o som no momento, eu sei o que souber Você me faz também Me diz o que é Você me faz também Me diz o que é Você me faz também Beija teu pescoço Para ele ir lá Para o meu coração Para você gostar Sabe que eu te desejo Se não sai da minha cabeça Deixa teu pescoço Só para besteiras Não vou nunca para você Sabe que eu te desejo Se não sai da minha cabeça Tem que me faz Me relaxar Eu só pra quem me faz Faz comigo Sem ter horas Sem ter horas Só um momento, eu sei o que é Você me faz também Você me faz também Vira rei Vira rei Você me faz também Me diz o que é Me diz o que é Sabe que eu te desejo Sabe que eu te desejo Se não sai da minha cabeça Deixa teu pescoço Fala besteiras Do meu filho Sabe que eu te desejo Se não sai da minha cabeça Sabe que eu te desejo Fala besteira Ya e aí O que é Pronto A voz funcionar A voz funcionar Faltou de vocês Mais uma vez Olha aqui Obrigado Seu louco, cantinho... Esse mulher... Ah, cara dele... É o que eu não acho, não sei o que eu... Porque eu não acredito... Vou ser! Vou ser! Nada, 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 nada! Não se vento do mais, você bebe... Partido, Partido! Eu vou o quê? Volte! Volte, guarde! Volte o meu! Onde eu te amo, onde eu te amo, onde eu te amo Onde eu te amo, onde eu te amo, onde eu te amo, onde eu te amo Onde eu te amo, onde eu te amo, onde eu te amo, onde eu te amo Onde eu te amo, onde eu te amo, onde eu te amo, onde eu te amo Amém. 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 Menteu água! Amém. Quem gostou não, Cristão? Você não diga futebol. Não vai ganhar o que vai ganhar o que vai ganhar o amor. O que vai ganhar o Brasil? Meus amigos faturando. Tu tá nem ganhar o que vai ganhar. Vem, sentando e rebobo. Ei! Ei! Sim, tudo, sim, tudo Ei! Ei! Você é um dos seus Adorei, meu senhor Eu não falo 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 E aí, amor? Essas malandras, uma ceia de as... Isso aqui é só! É só que é só! Onde é que eu casar no mundo? Onde é que eu tenho? Onde é que eu tenho? É só que eu tenho, é só que eu tenho É só que eu tenho, é só que eu tenho É só que eu tenho, é só que eu tenho É só que eu tenho que matar que eu tenho Enrique É, é só que eu tenho É, prontos! Eita! Pode chegar, pode chegar! Quer que a festa vai começar? Sabe aonde você tá? Aquele lugar! Aonde cedo? Desce! Vira a porta! Sabe aonde você tá? É no baile da carona! Pissona! 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 Pode chegar, pode chegar! Quer mais saber! Sabe aonde você tá? Aquele lugar! Pissona! 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 É no baile da carona! Pissona! 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 Essa noivinha é terrorista Olha o que ela faz no bar Olha o que ela faz no bar Ver quando ela é explosiva no México Mas a operação explosiva não briga com ela não Olha a explosão Quando o barco bate como um do chão Quando o barco é negro Quando ela joga como um do chão E quando ela rasta como um do chão Mas quando ela bate como um do chão Quando ela desce como um do chão Quando ela joga como um do chão E quando ela rasta como um do chão Essa noivinha é terrorista Olha o que ela faz no bar Essa noivinha é terrorista Olha o que ela faz no bar Olha o que ela faz no bar Mas eu tenho o que dizer A Fernandinha é explosiva não mexe A Fernandinha é explosiva não briga com ela não Olha a explosão Quando ela rasta como um do chão Mas quando ela rasta como um do chão Ela joga como um do chão o 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